E aí pessoal, beleza? Estamos de volta a mais um vídeo, Nubank, hein? Dessa vez vamos ativar a função débito, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos abrir aqui o aplicativo Nubank, né? Vamos arrastar para baixo. Ae, ativar a função débito. A função débito chegou para você. Até que fim, né? Deslize para saber mais. Um só cartão, função de crédito e débito no mesmo roxinho. É, bacana, hein? Vamos lá, o que mais? Precisa de dinheiro vivo. Use a rede banco 24 horas, tarifa de R$150. Haja dinheiro, hein, mano? Por saque, você é louco. Simples assim, sem asterísticos. Vamos lá. A mesma no conta, sem anuidade, rendendo mais que a poupança. Tédio gratuito e ilimitado. É, bacana, hein? Ativar a função. Novo cartão. Vamos enviar um novo cartão, sem custo, já que o seu atual não suporta a função débito. É, ainda bem, né? R$6,50 passar, que demais. Não se preocupe. Seu cartão atual continuará funcionando até você ativar o novo. Beleza? Vamos lá, continuar. Qual o endereço de entrega do novo cartão? É o mesmo. Alguém precisa estar presente em horário comercial para receber a entrega. Você não poderá alterar este endereço após a conclusão do pedido. Beleza. Falta pouco. Insira a senha de 4 dias para confirmar o envio do seu novo cartão. É, vamos lá. Quero receber meu novo cartão. Seu novo cartão já está a caminho. Bacana, hein? Em breve você receberá o seu novo cartão. Assim que você recebê-lo, basta ativá-lo para poder realizar compras e saques na função débito. Ó, bacana, hein? Se tiver o dinheiro guardado lá, você quer usar só o cartão de criança com valor alto, né? Se você quer parcelar, coisas corriqueiras assim, você pode deixar aí no débito. Muito bacana essa função, hein? Vamos lá, entendi. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, né? O pessoal só comenta, comenta. Aí está o vídeo mostrando como que é a ativação, a função débito, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis lá lá. Fui.